Oi gente, eu tô aqui no ponto de socorro aqui, aí uma criança foi atropelada, aí eu tô aqui filmando aqui, aí a polícia militar tá tentando impedir, não sei porquê, entendeu? Aí é um socorro de uma criança no helicóptero, tá? Aquela viatura lá, tá vendo gente? Cês tão vendo a viatura lá? Cês tão vendo a viatura? Aquela viatura lá que tá tentando impedir o meu serviço. Entendeu gente? A viatura tá tentando impedir, não sei porquê, aí eu não sei aonde que vai pousar, eu não sei aonde que vai pousar o helicóptero não, tá? Tem que esperar pra ver, ele baixou longe aí, não sei porquê a polícia militar tá tentando impedir, não é uma besteira? É um trabalho tão bonito, eles tentam impedir, com violência, né? A polícia militar tá aqui porque eles tão impedindo o helicóptero? Não, impedindo eu de filmar ali o socorro da menina, é um trabalho bonito, né? Besteira, tá aí. Mas é pra preservar a energia da criança. É, mas eu vou, tipo assim, eu ia filmar o helicóptero, né? Não a criança, não vou filmar a criança, não posso, né? Mas a falta de respeito desse povo, não tem limite, né? Mas o que aconteceu com a criança? Atropelado por um carro, foi atropelada por um carro aí. Não sei aonde, foi aí, não foi que você trazia, né? Eu não sei aonde, né? Mas é criança assim, não é, já. Isso tem cinco anos. É, aí eu só tava filmando, o trem chegou com violência ali, me empurrando, só tô filmando. Ah, mas o policial é assim. É um trabalho bonito, tá vendo? A ambulância ali, mas eu acho que não tem nada a ver com isso, não. A outra ambulância lá, gente, é que tem a ver com esse socorro aí. O helicóptero, eu não sei, sinceramente, onde que ele pousou, não. Desceu aqui atrás, eu vi desceu. Ali atrás, ali? É, desceu aqui atrás, só que ele deve levantar, ele vai levantar a hold. É, mas eu não sei por que que a polícia militar tá agindo com tanta violência assim e impedindo. Na hora que ela agiu com violência, eu nem tava filmando, né? Compreendeu, gente? Então tá aí. É um trabalho bonito, eu não tô filmando nada pra desonrar eles, não. Pelo contrário, é pra mostrar o trabalho. Da nossa polícia, do nosso estado. É, ué. Jamais iria mostrar a menininha no estado que ela está, né? Aí seria até uma imprudência minha. Eu acho que é menininha. Se eu não tô errado, eu acho que é menina. Entendeu, gente? Então eu tô aqui e a polícia chegou com violência, me empurrando, sabe? E é isso aí. Aí eu vou passar pra vocês aí, tá? Vou passar pra vocês aí, pra você ver como é que a polícia de Minas Gerais, às vezes, é... Tem bons policiais, tem ótimos policiais, mas infelizmente foi até oficial. Foi até um oficial que chegou me empurrando, tratando mal aí. Não sei porquê. Eu tava aqui só pra... Cadê o menino? Só pra poder... Fazer um negócio aqui, mas, né? Aí teve esse fato, infelizmente, muito triste. Aí a polícia militar chega com toda violência, não sei porquê. Não sei porquê de impedir de filmar o helicóptero. Só se estão prestando um mau serviço, né? Coisa que eu tenho quase certeza que não é. Isso é ignorância mesmo. Entendeu, gente? Polícia Militária de Minas Gerais. A viatura tá ali, ó. É do 35º. É a 27434. Do 35º Batalhão. Com CPU, né? O primeiro-tenente. Eu não sei quem é. Não sei quem é o oficial, não. Entendeu? Eu não sei quem é o oficial aí que tá me impedindo de tá filmando, não. Não tem... Compreendeu? Mas é isso aí, gente. Aí depois eu passo pra vocês aí. A ambulância é essa que tá vindo aí, gente, ó. A criança foi de 5 anos, foi pega de cheia com o carro, né, gente? Tá aí, ó. A ambulância, tá vendo? Eu jamais iria expor a criança, tá vendo aí, gente? Você tá vendo aí, ó? É essa aí, ó. Parada ali. A criança vai sair ali, entendeu? E vai ser socorrida por um helicóptero que posou lá atrás, é. Ele posou lá pra trás, do lado de lá. Entendeu? Posou atrás, lá na... Atrás aqui tem um ponto de pouso. Aqui atrás tem um ponto de pouso aqui. Um trabalho muito bonito mesmo, um trabalho muito bonito mesmo, tá? Então é isso aí, gente. Polícia Militar chega com toda ignorância. Não sei quem é que instrui. Não sei quem é que tá instruindo, porque é um oficial. Né? Que tá fazendo toda essa palhaçada aí. Sabe? Palhaçada que... É um trabalho bonito que tá virando palhaçada, né? Que tá virando palhaçada. Só de agir de violência. Entendeu? Então é isso aí. A lá... É essa viatura que tá passando aí. Entendeu? Não sei por quê. É isso aí. Fiz nada. Sou YouTube. Né? Acho que... Queria ou não... É... É imprensa, né, gente? É imprensa. E a gente tá aí. Sabe? E tá filmando. Agora, expor... Expor a criança? Jamais. Né? Mas tem oficiais que são mal preparados. Tem oficiais que são mal preparados. Mal... Mas mal preparado mesmo. Sabe, gente? Mas ele... Ele... Deve ter posado aqui por cima. Aqui, ó. Onde vocês estão vendo. Atrás. Lá atrás, lá. Tá vendo, gente? Posou lá atrás o helicóptero lá. Sabe? Agora eu não sei por quê de tanta ignorância. Aquela lá, ó. Que tá lá é a mãe da criança. Sabe, gente? Aquela que tá ali é a mãe... É a mãe da criança, tá? Tá uma coisa muito triste. Muito, muito lamentável mesmo. Tá, gente? Muito triste. E olha que eu sou até amigo da Polícia Militar. Nós podemos dizer sim. Né? Podemos dizer sim. Mas tá ali... Já... Já... Não sei se foi levada a criança. Eu acho que já foi levada a criança. Tá, gente? Então, é... Isso aí eu vou postar pra vocês aí. Né? Agora, a viatura é aquela ali. Se a Polícia Militar puder tomar as providências, né? Chegou com violência já. Não sei por quê. Eu não fiz nada. Só chegou empurrando. Você não. Você não. Não sei. Eu não. Por quê? Eu sou diferente de qualquer brasileiro. Eu acho que eu tô sendo até melhor que ele, no caso aí. Né? Que ele tá sendo... É uma pessoa instruída. E tá demonstrando total falta de orientação. Total falta de instrução. Então tá aí, gente. Falou o Carlos G. Daqui a pouco eu volto aí. Pra gente tá mostrando mais coisa aí. Beleza? Tranquilo? Isso aí.